Olá, tudo bem? A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. E Ele é poderoso para nos livrar e guardar. Jamais Deus irá nos desamparar. Você não precisa ter medo. Pode procurar novas saídas, aproveitar novas oportunidades, confiando que Deus, o Criador, está indo à sua frente. Oremos. Amém. Deus de Israel te abençoe. Shalom.